Você recebeu pela primeira vez um cartão de benefício que tem bandeira Visa. E agora? Onde aceita? Super Cajuenses. De Caju, a gente entende. Segue lista nada exaustiva de lugares que aceitam cartão Caju. Restaurantes, mercados, padarias, hortifrutos, lanchonetes, apps e sites de delivery de alimentos. Diferente dos vales tradicionais, não temos uma rede credenciada. Por isso, você pode usar em milhões de estabelecimentos no Brasil e no exterior. Ele não precisa ser cadastrado na Caju. É só garantir que o estabelecimento se enquadre na categoria que você tem saldo para utilizar. Por exemplo, você não vai conseguir passar o saldo de alimentação em um estabelecimento com maquininha cadastrada com mobilidade, entendeu? Feiras, açougues, carros de aplicativo, postos de gasolina, pedágios. E como então as compras são aceitas? A tecnologia da Caju identifica a transação. E nosso sistema determina de qual categoria de benefício uma compra deve ser debitada a partir do código identificador, chamado MCC, existente em todas as maquininhas e sites ou apps que aceitam pagamentos com cartão de crédito. Por isso, a aprovação da transação não depende do item que você está comprando ou do CNPJ da empresa, mas sim desse código que é escolhido pelo estabelecimento ao passar a aceitar cartões. Sites de compra de passagens, farmácias, serviços médicos e hospitalares, aplicativos de incentivo à saúde física e mental, livrarias e serviços de livros digitais, cinemas, streamings de vídeo de áudio, museus, teatros, shows, lojas de instrumentos musicais, educação superior, cursos de idiomas. Então, se o código da maquininha não se enquadrar nas suas categorias de benefícios disponíveis, ou se tiver sido registrado pelo estabelecimento de maneira genérica, a cobrança pode não ocorrer. Nesses casos, ainda que o cadastro correto do código seja de responsabilidade do estabelecimento, você pode entrar em contato com o nosso suporte e solicitar o enquadramento do estabelecimento na categoria adequada. E, claro, ficaremos super felizes em te ajudar. Cursos técnicos de aprimoramento profissional, papelarias, materiais de informática, lojas de imóveis de materiais de construção e pagamento de boletos de conta de consumo direto no aplicativo da Caju. Ufa! Bom, então agora chegou a hora de gastar, né?